Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Goodyear AGS. O pneu AGS tem desenho otimizado da banda da rodagem com 5 raias contínuas, proporcionando uma melhor distribuição de carga, desgaste uniforme e maior quilometragem. Tem 4 sucos longitudinais, para maior capacidade para dispersão da água e maior aderência. Ombros com desenhos sólidos, que conferem mais segurança, estabilidade e firmeza nas curvas. 3 cintas de aço, oferecendo proteção à carcaça permitindo excelente recapabilidade. O AGS conta com a tecnologia Duralife que proporciona mais resistência ao pneu, e apresenta vantagens como nova tira de proteção do ombro que melhora a área de contato do pneu, cintas ajustadas que melhora a área de contato com o solo e distribuição de carga, ângulos das cintas otimizadas para proporcionar maior durabilidade, aumentar a vida útil do pneu e reduzir o custo total por quilômetro, novos cordéis de aço para construção reforçada da carcaça, resultando em maior vida útil. Novo composto de cobertura dos cordonéis que aumenta a resistência e a fadiga, ajudando a proporcionar maior durabilidade. O novo desenho da área do talão aumenta a resistência e reforça o assentamento no aro, ajudando a tornar as operações de montagens e desmontagens mais fáceis.